Ela tá soltinha jogando a botranca pra cima e pra baixo e pro digip É o piu que vai socar e quem viu mentiu Eu já tô na onda, ela tá na brisa Vou foder sua xereca bota de lado a calcinha Eu já tô na onda, ela tá na brisa de tipo Que vai socar tão bota de lado a calcinha Eu já tô na onda, ela tá na brisa de tipo Que vai socar tão bota de lado a calcinha Eu já tô na onda, ela tá na brisa de tipo Que vai socar tão bota de lado a calcinha Ela tá soltinha jogando a botranca pra cima e pra baixo e pro digip Ela tá soltinha jogando a botranca pra cima e pra baixo e pro digip É o piu que vai socar e quem viu mentiu Ela tá soltinha jogando a botranca pra cima e pro digip É o piu que vai socar e quem viu mentiu É o piu que vai socar e quem viu mentiu Eu já tô na onda, ela tá na brisa Vou foder sua xereca bota de lado a calcinha Eu já tô na onda, ela tá na brisa de tipo Que vai socar tão bota de lado a calcinha Eu já tô na onda, ela tá na brisa de tipo Que vai socar tão bota de lado a calcinha